Olá pessoal, um abraço a todos vocês, vamos para mais um vídeo aqui no canal do Dinâmico que vai completar dois anos, é isso aí. Olha, vamos transmitir o jogo entre Chapecoense e Vitória diretamente da Arena Parque Santiago. Não somente a transmissão, vamos celebrar lá os dois anos do canal do Dinâmico, tá? Só cabem lá no espaço, só não né, cabe gente pra caramba, 130 pessoas poderão acompanhar a transmissão do canal e bater os parabéns pro canal do Dinâmico, celebrar junto conosco, a gente vai fazer uma brincadeirinha no campo antes, não jogar bola né, mas bola no travessão, acerte o alvo, essas coisas assim. Tô levando uma TV 32 polegadas e também uma camisa oficial do Vitória, a TV que nos deu foi o Baianão Móveis, a camisa foi a Bet Nacional, pra nós fazermos uma brincadeirinha lá, beleza? Fora isso, a Arena Parque Santiago vai, tipo assim, acertou, acho que ganha alguma situação lá, né? A gente vai decidir lá, mas vai ser bacana a brincadeira e mais do que isso, é uma oportunidade pra mim de te dar um abraço, de te dizer muito obrigado, você que gosta do canal do Dinâmico, tá bom? A reserva é feita através desse telefone que tá na tela aí, então já anota no celular, já faz a reserva porque amanhã, no caso sexta-feira né, a partir de manhã, eles vão começar a responder de baixo pra cima, ou seja, manda a sua mensagem e aguarda. Não mande de novo não, senão você vai pro final da fila, beleza? Vai ser na Arena Parque Santiago aqui na região do Iguatemi, em Salvador, que nós iremos transmitir. A partir das três da tarde vai começar a resenha lá, a brincadeira, quatro e meia começa a transmissão e aí depois a gente, durante o jogo obviamente, né, a gente vai batendo a resenha lá, você vai falar no canal do Dinâmico, etc e tal, e a gente vai celebrar os dois anos do canal do Dinâmico lá nesse dia, beleza? Vamos falar do Vitória, rapaziada? Trazer a tona aqui algumas informações do Vitória já de bate pronto. Eu queria mostrar o time que o Vitória vai entrar em campo, é rapaz. Já apuramos já e vai entrar assim, ah, hoje eu não decidi não esconder o jogo. Eu quero conversar com vocês sobre o time, né? Aliás, toda vez que a gente falou sobre o time, o Vitória ganhou. Tem que manter aí esse Tabirviz. Olha lá, Thiago Rodrigues, Railan, João Vitor, Ian Souto e Marcelo, Marco Antônio, Dudu e Mateuzinho, Zé Hugo, Matheus Gonçalves e o Hélder. Claro que a formação que a gente botou aí pode não condizer, ele pode entrar com três zagueiros, enfim, ele pode fazer um bocado de coisa aí, mas os jogadores que vão atuar são esses que estão na tela para você, torcedor do Esporte Clube Vitória. Comenta aí se você gostou ou não, é a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e a gente torce para que o Vitória, sei lá, eu quero que o Vitória termine ganhando, né? Obviamente. Se você não é inscrito no canal do Dinâmico, aperta ali no inscrever-se. O canal tem a meta de chegar aos 70 mil inscritos ainda nesse ano de 2023. Não é difícil, porque vocês são fogo! Achou que ia xingar, né? Calma, calma. Vocês são barril, barril dobrado, então pede para o povo se inscrever aí. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa a curtida, comenta, tá? Vamos nessa, tem mais informações aqui. A lista de relacionados, eu até recebi via assessoria de comunicação, ela não contém Léo Gomes, que não vinha jogando, o Wellington Nen, que também não vinha jogando. Eu imaginava que esses jogadores estariam presentes na lista, né? Eu confesso a você que isso dá uma demonstração de que eles não vão atuar, né? Que eles não vão jogar mais pelo Vitória, não vou dizer nunca mais, mas ou seja, que eles não devem renovar o contrato, né? Na verdade era sobre isso que eu queria dizer, eles não devem renovar o contrato. Bom, quem é que foi relacionado? Dalton, começando pelos goleiros, né? Dalton, Thiago Rodrigues e o Pedro, Pedro Antônio, né? Que é um goleiro da base. Aí vou falar aqui na ordem alfabética. Dionísio, olha ele aí! Edson Lucas, Fábio da base, Felipe Borges, lateral esquerdo, Dudu, Johnny Lucas, volantes, João Vitor, zagueiro, Marcelo, lateral esquerdo, Matheus Gonçalves, atacante, Marco Antônio, zagueiro, volante, Mateuzinho, meio atacante, Pabllo Diogo, lateral direito e atacante de beirada, Railan, lateral direito, Thiago Rodrigues, goleiro, o Helder, atacante, Ian Souto, zagueiro e Zé Hugo, atacante também. Foram 19 relacionados para essa partida do Vitória diante da equipe aí. Vitória vai jogar contra quem, gente? Chapecoense dinâmico. Já está em ritmo de férias, é dinâmico? Qual foi de mesma sua, rapaz? Olha, o Léo Condé deu entrevista coletiva hoje, né? E ele falou se ele vai renovar ou não com Vitória, trouxe outras situações mais lá. E a gente vai botar aqui a fala do Léo Condé neste dia de hoje. Primeiro eu quero agradecer ao Baianão Móveis por disponibilizar aí essa TV 32 polegadas. E eu vou dizer mais no final do vídeo, hein? Na sexta-feira, 1º de dezembro, é o aniversário do canal mesmo. Eles disponibilizaram 1.899 reais de crédito para a gente sortear. Meu Deus do céu, 1.899, né pai? Tá achando que é brincadeira, é? Então, gente, preste atenção no que eu vou falar aqui. Além disso, mais três camisas do Vitória serão sorteadas e outros prêmios mais. Fique ligado aqui. Vou trazer a tona daqui a pouquinho, mas queria agradecer imensamente ao Baianão pela televisão que a gente vai sortear lá na Arena Parque Santiago, né? No dia do nosso aniversário, na transmissão do jogo Vitória e Chapecoense. E a Bettenacional.com, que também nos disponibilizou de uma camisa aí para esse sorteio, para quem for presencialmente. Lembrando que as vagas são limitadas. Eu vou dar preferência a esse vídeo aqui e só vou divulgar amanhã, certo? Ou no caso, estou gravando o vídeo na quinta de noite. Só vou divulgar na sexta-feira de manhã nos grupos Instagram, etc. Então, faz logo sua reserva. Se você pode ir, se você quer ir, para celebrar conosco aí essa situação, beleza? Vai ter o que lá, Dinâmico? Vai ter a transmissão do jogo, uma resenha lá, um bate-bola. Ou se você quiser beber qualquer coisa, é por sua conta. É por sua conta, também é demais. Quando eu tiver muito dinheiro, os meus convidados não vão pagar. Mas dessa vez aí, são dois anos apenas, aí a gente informa vocês que, pô, se quiser consumir alguma coisa, é por conta de vocês, beleza? Mas não deixem de ir, não, bora lá bater essa resenha. Vamos lá com o Léo Condé, o técnico do Esporte Clube Vitória, concedeu entrevista coletiva no Barradão. Vamos ouvir o treinador Rubro Negro falando primeiramente aí sobre renovação. Léo, tendo em vista que existe o interesse do Vitória em sua permanência, você já projeta o planejamento da temporada para 2024? Boa tarde a todos. Realmente, a gente já iniciou as primeiras conversas. Eu acho que a gente vai conseguir chegar no... encaminhar, sim, a renovação, o interesse do clube, o interesse meu. E, naturalmente, a partir do momento que concretizar, a gente começa, sim, a conversar a respeito de elenco. Nesse momento, a gente ainda está com foco nessa última partida contra a Chapecoense, mas o quanto antes já tem que ir, já tem que começar a definir a questão de quem fica, quem sai, o que o clube pode trazer de reforço, o que vai ter de orçamento. É uma série de situações que, no momento oportuno, o clube vai conversar. Estela Ribeiro, do Globo Esporte. No momento, a Chapecoense luta para não cair para a Série C. É um jogo de vida ou morte para eles? Diante desse cenário, qual é o direcionamento que você vem dando para os atletas do Vitória? Eu acredito que a gente vai com uma equipe competitiva para a Chapecó. A gente sabe que o adversário está em uma situação difícil, complicada. Mas nós estamos dentro do nosso propósito, de levar uma equipe competitiva. Alguns jogadores que não tiveram tanta oportunidade, também ter a oportunidade de jogar. Alguns atletas também que foram muito utilizados, mas nessa régua final perderam um pouco de espaço. Eu acho que é uma oportunidade boa para eles. Mas o torcedor pode ter certeza que o Vitória vai sim com uma equipe competitiva. Até por respeito à competição, por respeito aos demais adversários. A gente vai tentar, sim, fazer o melhor. Gabriel Galindo, do Mosaic Esportivo. Analisando o cenário de uma provável... Só mais essa aí e a gente volta aqui a falar sobre as situações. Vamos lá. ... permanência sua para a temporada que vem. Para você, essa partida serve também como divisor de águas ou um teste para aqueles atletas que não vinham ontem ano e possuem um futuro indefinido e você opta por tentar ou não manter eles no clube. Não é um divisor de águas. Não é apenas uma partida que você avalia, que o clube avalia a permanência ou não de um atleta. Envolve uma série de situações financeiras, envolve a questão do dia a dia, o comprometimento, o aspecto técnico. Uma continuidade de um atleta envolve várias situações, não só um jogo. Agora, ao mesmo tempo, como eu passei para eles, nós somos responsáveis. Nós temos contrato com o clube. A gente está indo lá representando a camisa do Vitória e a gente tem que encarar, sim, com responsabilidade o jogo para que a gente possa fazer o melhor possível dentro da partida. Daniel Leal. Beleza, então. Falou aí, portanto, o técnico do Vitória, Léo Condé. E a gente agradece bastante ao treinador. Primeiro campeão nacional pelo Esporte Clube Vitória. Um dos caras mais criticados que eu já vi enquanto setorista do clube foi o cara que deu o primeiro título nacional para nós, torcedores rubro-negros. Então, parabenizar aí ao técnico Léo Condé. Beleza? Olha, nós estamos aqui no oferecimento da MXM Cimentos. A confiança que você precisa para a sua obra. Telefone é o 719-8106-0146. O Instagram é o arroba MXM Cimentos. Obrigado aí, Ivo Menezes, que está conosco aqui no canal do Dinâmico. Volto a dizer, se você quiser participar da nossa confraternização no sábado, na transmissão do jogo Chapecoense-Vitória, onde iremos celebrar os dois anos do canal do Dinâmico, faz a sua reserva através desse número aí abaixo, tá bom? Fique ligado para maiores informações através das redes sociais. Falar em redes sociais, desculpe, nós pedimos para que você nos siga no Instagram, arroba Anderson Matos 93. Está vendo aí? Anderson Matos 93 é o meu Instagram. Vai lá, me segue, eu gravo stories, eu posto algumas coisas lá também. É lá e cá, pai, é as duas coisas. Então vai lá seguir. Assim que acabar o vídeo, já vai fazer sua reserva, se você quiser ir. E se não for, mesmo se for, vai no Instagram e segue a gente lá. Arroba Canal do Dinâmico e arroba Anderson Matos 93, tá bom? Segue nós lá, que a gente agradece. Está com a foto de Osvaldo, viu? Eu fiz uma promessa, estou cumprindo a promessa. Por falar em promessa, já estamos em 55 cestas básicas. Glória a Deus para o orfanato que eu já falei com vocês sobre, da promessa que eu fiz e que muitas pessoas fizeram também juntos. 55 cestas básicas serão doadas para essa instituição de caridade. Vamos ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Escreve aí, assisti até o final, viu? Dinâmico para eu saber o que é que fica até o fim aí na nossa live. E agradecer, claro, aí pelas mensagens. Arroba VPR Realizações no Instagram. É a VPR Construções. Desde sempre construindo qualidade e confiança para você. Foi eles que construíram aí a Arena Parque Santiago. Parabéns aí. Rodrigo Silento e também Casa do Gamer. PCs Gamer, computadores para empresas e residência, manutenção, venda de peças e muito mais. WhatsApp na tela para você. Instagram também, da Casa do Gamer que fica no shopping da gente, no Iguatemi. Beleza? A gente traz mais informações em outros vídeos. Obrigado a todos. Nesta sexta-feira, 19h, live pré-jogo. Chapecoense Vitória com mais informações. E aquela resenha de tudo, né? Que vocês gostam pra caramba. Valeu, gente? Não esquece de se inscrever, que é muito importante. Deixa a sua curtida no vídeo e comenta aí. Eu fiquei até o final, o seu dinâmico. Abraço. Que Deus lhe abençoe, lhe proteja, lhe prospere abundantemente. Valeu.